Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes e a gente tá aqui, mano, pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, vai deixando teu like aqui embaixo, se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito. Por jeito, tem vídeo todo dia. Tá duvidando? Se inscreve aí, ativa a notificação e, obviamente, eu peço do fundo do coração, Rafão, tá chegando aos 10k, mano, 10 mil no Instagram. Então aparecendo aqui, basicamente, segue a gente aí, arroba Rafa Nunes com SZ, beleza? Agora, dito isso, mano, lembrando que este vídeo, exclusivamente, é um corte de live. Então, gente, vem com o Rafão aqui e cortou. Ah, oba, bandoaira, quase fiquei surdo. Bandoairi? Baby, me adicione aí no jogo. Galera, quem quiser me adicionar, ó, Rafa Nunes, ó, perfilzinho aqui, ó. Cara, você percebeu que essas personagens femininas, elas são meio que... Como é que eu posso te dizer? Muito papote, muito papote. Com a lag estourando. Exatamente. Olha, olha isso aqui, ó, olha a minha, cadê, 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 olha a minha. Olha a minha, velho, isso aqui, eu já gira. Não, essa outra aqui, ó. Aqui, ó. Olha isso. Peraí, peraí. Peraí. Olha isso, eu cheiro, homem. Pra que isso? Não, a minha, olha isso. Agacharam, então. Olha isso, que isso, papai. Pra que, velho? Ela só importa. É porque eu gosto da Maggie. A pose dela também, né? A outra que eu jogava era do, a timidezinha, sabe, a Momoi. Eu tinha que jogar com ela. Momoi, é a primeira que tu ganha, né? Uma das primeiras, acho. Aham. Eu comprei o Young. Tava jogando com ele antes, não viu a partida, grande partida. Rapaz. Hiro, nossas vidas, Hiro. Vai seguir o cara ou a gente vai, eu e tudo? Rapaz, é bom a gente seguir os caras. Mas depende, se ele for cair em carnival, nem vai. Vamos ver onde eles vão cair. O que que tem carnival? Carnival é desgraça e bala. É tipo cair no meio da morte. É, 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 mas todo mundo cai. O Dimitri. Tamo seguindo o Dimitri. Mare que ele... Vamos ver se ele vai seguir. Ah, ele marcou o River Park, não? Foi eu. Pra marcar, você aperta o scroll do mouse. Ah. Ó, por enquanto tá tudo certo. Ih, um largou. Um largou foi... Chega a primeira, Hiro. Eu sei onde tem os baú desse jogo. O cara chegou primeiro, safado. Droga. Ele pegou a Invade, a Invade é... Me, memes. Nessa arma que eu peguei é bem memes também. Ó, Rafa, Rafa. Arma que vale a pena, a Generator e a Júpiter. O Generator... Ah, essa aí é aquela que eu peguei a primeira, né? Generator, Júpiter, M4, AK, são boas. Eu gosto... Eu tô com o Generator e o Coelho. Eu gosto do Coelho. Coelhinho? O White Dalf, não é o nome? Eu não sei o que é português. É português. É o Rabbit. É o Rabbit. Tem português? Tem português? Eu tô jogando em inglês aqui, não tô sabendo. Sim, meu fio. Olha, desde que eu instalei o jogo, tem em português. Rapaz, eu tô jogando até agora em inglês, mas não tem português. Oh, o cara é chique. Ai, of course. Ah, eu tô falando coelho. Oxente. É o Coelho. Não me lembro. Coelho. O negócio aqui tá White Dalf. Esse size é o que eu não tinha. O Anão Branco. Anão Branco, literalmente. AK falou que vale a pena? Não. AK? AK vale a pena. Vou trocar pelo Coelho. Troca pelo Coelho. Cadê esse Smelly Ante? Cara, eu gosto de uma mira que eu não achei. Girou, fica comigo. Fica comigo, Rio. Pra gente meter uma DPI? Vale assim. Tava lento, tava jogando Mine. Ó, tá uma roubozinha, ó. Ai, que bonitinho. Tá, vamos seguir o Steel lá. Esse é afobado. É afobado. Ele vai ser, ele só vai. Ele é afobado. Eu seguindo ele. Ele é afobado. Ropai, olha ali, olha ali. Calma aí que eu tô meio enferrujado, rapaz. Cara, tô treta, né? Eu nem entro na treta. Se mata, fica aí. Derrabei o outro. Atrás, atrás, atrás. Ai, acabou minha bala. É sério que acabou minha bala? Acabou minha bala, rapaz. Socorro. Já era, já era. Peguei, peguei, peguei. Calma, calma. Boa. Nossa, vai acabar minha bala no meio do negócio. Tanta hora, meu filho. Atrás, do lado, do lado. Não é muito aperto aqui, velho. Rápido, eu tenho sete balas de um. Algumas balas da cá. Ô felicidade, viu. Peguei um, peguei um, peguei um. Já era, já era. Pega, pega, pega. Boa. Peguei dois. Bala, 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 bala. Ó, o time tá bom, cara. O time tá bom, o time tá bom. Ufa, peguei bala, finalmente. Opa, opa. Deitei. Deitei. Levanta, meu filho. Deitei o cara. Deitei o cara, menino. Tem outro, tem outro. Cadê, cadê? Tá pra cá? Correu, correu pra... Ali, ali, ali. Tão lá, tão lá. Ali, ó, pinguei, ó. Tô tretando ali. Esse negócio do escudinho é um saco, viu. Deitei, deitei. Matei. Deitei outro, deitei outro, deitei outro. Quase, quase. Ai. Fugiu. Deitei, deitei, deitei. O outro, o outro. Deitei, deitei. Toma. Toma vida. Caraca, eliminamos um squad. Cuidado que eles renascem, viu. Atrás, atrás. Atrás, atrás. 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 Atrás, atraso! Quase deitei. Faltou pouco. Fica ideólico, Renato, viu, rapa? A gente também. A gente tem um... Um negócio pra reviver. Vem, 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 vem. Vamos deitar ali na porrada. Cercamos, cercamos, cercamos. Ali. Caralho A jupita é mó boa Pô, essa arminha É uma delícia Ih, buguei aqui, peraí A invader, ela dá muito dano É tipo assim, pra trocação mesmo, ela é meio ruim É bom pra tirar de longe A gente meio que tem que correr, né? Deixa eu ver Vai fechar pra lá, né? É bom a gente achar um veículo Ué? Quem é que usou o negócio? Ah, eu vou correndo pra lá, né? Ih, passos, 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 passos Eu tô aqui Aqui, aqui, corre, corre Cadê, 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 cadê Deitei, deitei Deitei, ele tá vivo ainda? Lá no fundo Tá vivo, morreu Tá no fundo, ó Cuidado que eles estão de help Ele tocou com a sniper Sniper é um hit, você explode Achei, ó Aqui do lado? Cadê? Ah, não, tá caindo Tá caindo do céu Tá caindo do céu Ou não? Rapaz, cadê? Tu também viu o passezinho? Eu vi Vamos correr, Hiro Vamos correr Que depois a gente vai se ferrar Sim, tá fechando O daí sniper vai correr Cuidado, cuidado O cara tá lá atrás É, mas ele tá com o sniper, né? Ele deitou o cara Ele não, mas deitou o cara na 12 O 2, no caso, ali o nosso É Vamos ver o cara rápido Aperta o botão do scroll do mouse Do meio Do cara Aí eu vou saber Isso aí Como é que eu uso isso aqui? Isso aí você tem que dar um carro Carro inimigo, carro inimigo Aonde? Ali Olha aí Olha aí Aquele que tem as ventoinhas Ele solta a missão Ferrou, ferrou O cara foi sozinho Eu que não vou lá Eu vou ir bem de boa aqui Tô tirando daqui Tô nadando, Hiro Tô nadando Vai nadando que eu vou dar no comerteiro aqui em cima Vou ficar do outro lado aqui na pedra Não vai não, Rafa Tá o squad inteiro deles, é lá Ai, meu Deus, eu levei um tiro de álcool Hiro, às vezes é tudo que a gente precisa na vida É um tiro? Droga, a safe já tá aqui Tá pra onde, Rafa? Eu tô do outro lado, meu filho Sozinho Pronto, agora já não responda mais não, viu? Tá, meu filho, tô aqui escondido Ouvi passos Tô eu, eu tô aqui Passa o carro Aí, Rafa, aí, aí Deitei, deitei Tem outra, tem outra Já deu, tem toda a bunda aqui Morreu uma Deitei outra Tem mais aí? Deitei outra Ai, caralho Ai, caralho Me salvou demais Ai, droga, me deitou Me deitou Tá aqui, tá aqui, Rafa Deitei, deitei Protege, caralho Quem diria que eu que tava te ressustando, fio Vai, 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 vai Vai, 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 seis, seis Hero Ai, ele vai vim, ele vai vim Vai, 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 vai Três Meu Deus Ai, vem Vai Cadê? Cadê, cadê, cadê Pegou um sniper? Dá um monte, meu Deus Deitei, deitei Não, 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 meu Ai, deitei Não, foi tu? Eu dei um sniper nele Nossa, foi muito gente Foi muito cara No mesmo tempo Tem alguém me acertando Vou realia- Vou realia- Ah Curar Curar, cuidar Cuidado que tem um cara de sniper Tem cara aqui, tem cara aqui Tem cara aí, tem cara aí Cuidado Ah, droga O cara me matou aqui Achei, achei, achei Marquei, marquei Puts, caí, caí Caí, mo Fica aí, fica aí O cara tá aqui por aqui Lá em cima, lá em cima Não, sai daí, sai daí Lá em cima Ele tá com um sniper Lá em cima, cara Não vai Não vai Já era Já era Eu vi o nosso fio ainda Lá na árvore Quem é que tá vivo nesse negócio? Ninguém não Então o stem é o 2 O 2 tá vivo Caraca, mano A gente tem Eu morri, eu acho que em 15º Não sai não A gente pode ficar vivo ainda Depende do cara Ou não Não, não, não Fechou o circo Já era Eu fiz oito kill ainda Eu fiz Cadê eu? Eu fiz 3 Ah, clássica são 34 Raruzinho, 38 Eu te salvei duas vezes, né? Enfim Subi de nível, fio Agora eu sou Prata 4 Ai, meu filho Mindei Pessoal, que videozinho gostoso, né? Que cortezinho de live gostoso Vocês viram aí Então não esquece Apoia o canal Vira inscrito aí, mano Ativa a notificação já Pra não perder Ah, Rafa, aí os vídeos novos Mano, eu sei que tu não viu, mano Tem 3 mil vídeos no canal Então bora Tem playlist de gameplay Unboxing, review Tem os produtos Ah, mano, quer ser streamer? Rafa, ensina Então olha aí Se diverte Muito obrigado a você que chegou até aqui Mais uma vez Eu peço do fundo do meu coração Mano, se inscreve no Instagram Aparecendo aqui Basicamente Arroba Rafa Não se esquece de ver Então gente, era isso Valeu Valeu E fui